Vamos lá então falar a respeito de O Boneco de Neve, esse filme trazendo o Michael Fassbender, que estreou na última semana em todos os cinemas no mundo inteiro. Eu estive acompanhando um pouquinho antes na cabine de imprensa, inclusive gostaria de agradecer aqui ao pessoal da editora Record, que nos presenteou com o livro do autor Joe Nesbo. Não sei se é exatamente Joe Nesbo, assim que se fala, que é o nome nórdico, bem diferente por sinal. Mas está aqui o livro, ele já está aí nas livrarias inclusive, não tive tempo de lê-lo ainda, mas com certeza farei com muito prazer, principalmente porque eu quero comparar muito com a proposta do filme. É um suspense policial que traz aí um investigador que está na pele do Michael Fassbender, que começa a investigar a saga de um serial killer, que sempre ao cair da primeira neve costuma fazer algumas vítimas, cujas essas têm uma peculiaridade bastante diferente, digamos assim. Elas são casadas e têm filhos, adolescentes ou crianças. As mesmas são decepadas por esse serial killer, que vai deixando algumas pistas, especialmente aquelas quando ele deixa esculpido ali logo na frente da casa das vítimas um boneco de neve, tal qual nós estamos acompanhando aí nessa foto que eu estou colocando pra vocês. O filme é dirigido por Thomas Alfredson, que é uma espécie de especialista nesse tipo de romance, onde inclusive ele esteve envolvido com a trilogia Millennium, especialmente em Os Homens Que Não Amavam Suas Mulheres. Já aqui nesse filme nós vamos ver que o diretor tenta seguir alguns passos do livro, armando uma espécie de teia de aranha onde você tem que seguir os passos desse tal serial killer, até que você consiga, juntamente com o personagem principal, unir todas as pontas e descobrir de fato quem está por trás de tudo. E quem seria de fato o autor de todos aqueles crimes. Falando assim, até parece que o filme funciona muito bem. Mas a verdade é que desagradou muito ao público que assistiu até então, especialmente a crítica. Vou dizer pra vocês que não me desagradou por completo, mas também não me agradou. Eu achei aquele tipo de filme sem sal, sem açúcar, que enquanto você está assistindo, puxa, até é engolível até certo ponto. Nós podemos perceber que inclusive o próprio Simon Pegg e o Val Kilmer, atores de nome, podemos dizer assim, foram incluídos dentro do elenco. Mas os personagens deles não têm importância, sabe? Eu quando eu vi, por exemplo, eu gosto muito do Val Kilmer, eu gosto dos papéis que ele faz, nem que sejam aqueles papéis mais toscos que ele tem feito ultimamente, nessa reerguida da carreira dele. Mas você não consegue enxergar a profundidade nem do personagem dele, nem do Simon Pegg. Existe um determinado momento da trama que eles simplesmente desaparecem e se não tivessem aparecido, você não sentiria falta em momento algum. A proposta de entreter você no filme, através das pistas que são colocadas, por outra hora, os suspeitos que vão aparecendo, um aqui, um ali, ela é facilmente perdida a partir do momento que o diretor entrega de bandeja pra você, bem antes do final do filme, o que está se passando. É uma pena, de fato, porque esse ano foi um ano bem infeliz pro Michael Fassbender. Ele não emplacou em Assassin's Creed, que na minha opinião é um dos piores filmes do ano, dentre aqueles que eram os mais aguardados. Alien Covenant foi aquela queda desastrosa da franquia, que muitos esperavam que seria muito melhor que Prometheus, e acabou indo ladeira abaixo. E agora ele encerra o ano aí com um boneco de neve, que eu não esperava que fosse um puta ultra mega filme, mas eu não esperava que ele fosse dessa forma. Ele tem sim um status, digamos assim, de um filme de responsa, a partir do momento que ele começa. Ele tem ideia que vai entregar um plot twist poderosíssimo no final do filme, mas como eu disse ainda há pouco pra vocês, infelizmente ele acaba se perdendo em muitos pontos, sobretudo, digamos assim, que a partir de 65, 70% do filme, ele é totalmente dispensável. E assim como dispensável, pode ter certeza também que é um filme que vai ser facilmente esquecido ao longo do tempo. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.